Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, falamos aqui da nova sede Guarani Autopeças que fica na avenida Vilarinho, 1151, bairro Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais vem conhecer a nova loja, maior estoque, sempre mantendo o menor preço promoção aqui, protetor de pernas, lado direito, protetor de pernas, lado direito para a Trax Sky 110, produto novo, porém possui detalhes, código 03, se liguem aí no código o que isso quer dizer? Possui arranhões, como este daqui, tem muitos arranhões aqui pela lateral bastante arranhões desse, some com polimento, você dando um bom polimento aí vai sumir praticamente quase todos, mas alguns com certeza vão persistir esses arranhões foram devidos ao alagamento que a loja sofreu aqui em Belo Horizonte na nova sede, um local onde que geralmente acontece isso, não teve como a gente evitar e alguns produtos sofreram lesões como essa, então a gente classificou como código 03 valor 59 reais, tá? Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566 se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Autopeças Oficial